A década, eleito por chefes de Estado, membros da realeza e celebridades mundiais, o majestoso e icónico Ritz continua a ser sinónimo de luxo, mas também palco de grandes negócios e de intrigas palacianas. O Ritz, agora Four Seasons, foi o hotel escolhido por José Eduardo dos Santos nas visitas oficiais do presidente de Angola a Portugal. Tal como o pai, este é também o hotel de eleição da filha Isabel quando vem a Lisboa. Ainda no mês passado, foi aqui que deu a entrevista a um jornal português e é aqui que fica hospedada com frequência. Da varanda da suíte, a filha do ex-presidente de Angola tem vista panorâmica para toda a cidade e, sem muito esforço, consegue até contemplar, do outro lado do Parque Eduardo VII, uma das suas colossais propriedades. São mais de 730 metros quadrados, quase 600 de área coberta, outros 140 distribuídos por três terraços, no topo de um dos edifícios mais caros de Lisboa, paredes maias com os armazéns corte inglês. O soberbo património no oitavo e nono andares é, na verdade, a soma de dois apartamentos comprados pela Decade, uma sociedade encoberta no paraíso fiscal de Delaware, nos Estados Unidos. O primeiro, um duplex já com mais de 500 metros quadrados de área total, foi adquirido em 2006 por quase 2 milhões de euros. Em nome da compradora, apareceu apenas António Frutuoso de Melo, um advogado com escritório em Lisboa. Apesar do secretismo, as despesas com o imóvel da António Augusto Aguiar são inequívocas quanto ao verdadeiro dono da casa. As provas constam dos mais de 715 mil documentos entregues ao Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. É o caso desta fatura cobrada à Isabel dos Santos do Colo. Em 2010, quatro anos depois da compra do imóvel, um reputado gabinete de decoração de interiores de Londres foi contratado pela filha do ex-presidente de Angola para fazer a renovação do apartamento de Lisboa. Custo da operação estética, quase 280 mil libras, cerca de 310 mil euros ao câmbio da altura. Há referência a mobiliário para toda a casa, incluindo o quarto dos rapazes e o da menina. O casal dos Santos do Colo tinha então três filhos, mas não parecia satisfeito com a área da residência. É então que em 2012 a Decade paga mais 1 milhão e 800 mil euros por outro imóvel no oitavo andar. Acrescenta assim 233 metros quadrados ao refúgio Lisboeta e junta também três espaços de estacionamento, ficando com um total de sete lugares para carros. Desta vez, a representar a Decade, surge Vasco Pires Rites, economista com domicílio profissional no 1º B do 190 da Avenida da Liberdade. É a morada exata da Fidequity, empresa nuclear na gestão dos ativos de Isabel dos Santos. A este endereço, haveriam de ir parar as contas da casa, como faturas da água, luz, esgotos e até uma carta de uma empresa de construção civil que no final de 2015 ameaçava com um processo judicial caso não lhe fosse paga uma dívida de quase 120 mil euros. Era uma fatia em falta da fatura de mais de meio milhão de euros em obras no apartamento da Sindica do Colo, marido de Isabel dos Santos. Se dúvidas houvesse, em junho desse mesmo ano, foi a própria empresária angolana quem assinou a ordem de transferência de 5 mil euros a partir de uma conta no BPI para o pagamento do IMI e da taxa de luxo do imóvel que estava em nome da Decade. O duplex da António Augusto Aguiar pode valer agora qualquer coisa como 5 milhões de euros. Parece muito, mas não é nada comparado com os preços do Mónaco. 5 milhões, na verdade, deu apenas para fazer a reserva de um andar no Petit Afrique. Com vista para o Mediterrâneo e para o Casino, o empreendimento mega luxuoso na zona mais nobre do Principado foi batizado de Petit Afrique, Pequena África em português, por ser vizinho do Jardim de Espécies Tropicais com o mesmo nome. Em 2012, ainda o Petit Afrique estava só no papel, já Isabel dos Santos mandava guardar o apartamento que ocupa todo o sexto piso. 700 metros quadrados, mais dois quartos de serviço para empregados no primeiro andar e na cave, quatro lugares de estacionamento. Preço? Mais de 50 milhões de euros. 5 milhões pagos logo no ato da reserva. Para fazer a compra, Isabel dos Santos ficou uma vez mais na sombra. Desta vez, usou a Atoll, uma offshore com sede no Paraíso Fiscal de Malta. A Atoll começou por pertencer à Sindica do Colo, mas documentos analisados pelo consórcio de jornalistas provam que Sindica passou depois para a mulher as 1.999 ações da sociedade. Um último título ficou nas mãos de Jorge Brito Pereira. O fiel advogado português de Isabel dos Santos acompanhou de resto todo o processo de aquisição e foi também ele quem assinou o contrato. No final, com obras extra ao gosto dos donos, o apartamento da Petite Afrique ultrapassaria os 53 milhões de euros. Valor pago ao longo de três anos graças às injeções de capital que Isabel dos Santos foi fazendo na Atoll. No Mónaco, para além do apartamento da Petite Afrique, há outro endereço associado ao Casal dos Santos do Colo. Na Marina dos Multimilionários, costuma ficar atracado o Iken. O iate, com 50 metros de comprimento, mais parece uma mansão flutuante. Seis quartos, salas de estar e jantar e muito espaço para banhos de sol. O Iken foi comprado em março de 2016 pela Blue Port International Group, uma offshore registrada na ilha de Man. A dona da sociedade é obscura, mas os documentos do Luanda Lix tornam evidentes as ligações de Isabel dos Santos e do marido. Em meados de 2016, a embarcação era, aliás, assumida como uma nova morada no Mónaco pelos funcionários da Fidequity. Tanto que foi para o Iken, que a empresa que gera os negócios do Casal, enviou uma encomenda de síndica. Três caixas com um equipamento completo de pesca submarina. Em tempos discreta, quase invisível, Isabel dos Santos não resiste agora a mostrar-se. Nas redes sociais, Isabel exibe com regularidade fotografias e vídeos, muitos deles da vida privada. Com família, amigos, em festas de elite ao lado de estrelas internacionais, ou em férias de sonho, na neve, na praia, ou a navegar, como no verão de 2016. A 4 de agosto, Isabel dos Santos pagou 26 mil euros por um voo em jato privado de Lisboa para Barcelona e daí para Ibiza. Na semana anterior, já uma empresa da famosa Ilha Espanhola tinha sido contratada para alugar uma lancha rápida durante seis dias. Na fatura de 17 mil euros, é a Blueport que aparece como cliente e a representar a mesma sociedade que comprou o Iken, a rúbrica de Isabel dos Santos. O IAT está agora para venda em sites especializados pelos mesmos 29 milhões e meio de euros pelos quais terá sido comprado. É um dos mais exclusivos condomínios privados de Luanda. Há poucos anos, nos tempos áureos da economia angolana, as moradias do Morro Bento, todas com piscina privativa, chegaram a ser vendidas por 4 milhões de euros. Uma ilha de luxo, num mar de bairros degradados. É mesmo. Pelo menos desde 2013, o número 43 da Rua do Coango, no Morro Bento, tem sido indicado como morada de Isabel e Sindica em vários documentos oficiais. Antes disso, no entanto, o casal sonhava com uma casa em cima da praia. E a obra fez-se, ou pelo menos quase, num terreno ao lado do Palácio do Futungo, cresceram paredes e teto, abriu-se espaço para a piscina, mas a moradia, com cerca de mil metros quadrados, nunca chegou a ser habitada pelos donos. A empreitada foi adjudicada em 2010 a uma construtora portuguesa, depois de Isabel dos Santos ter aprovado o orçamento de quase 700 mil euros. As despesas da moradia do Futungo entraram nas contas da Landscape, mais uma sociedade da filha do ex-presidente, esta dedicada a projetos imobiliários. Os trabalhos estenderam-se durante anos, mas acabaram por ser suspensos, inexplicávelmente, por ordem da dona da obra. Já em 2017, depois de um pedido de informações das finanças de Angola, Isabel dos Santos assumia ter iniciado naquele terreno a construção de uma moradia unifamiliar, que não tinha, contudo, finalizado, estando totalmente devoluta. A morada de Angola continuou, por isso, a ser a do condomínio do Morro Bento, para onde o Ministério Público notificou a filha do ex-presidente a vir dar explicações no processo-crime relacionado com a Sonangol. Sabe onde é que ela se encontra agora? Há uma morada? A procuradoria já sabe alguma morada? Nós temos tido conhecimento disso através das redes sociais e dos jornais, da comunicação social, que ela tem feito vida entre a Inglaterra e a Rússia. Em Londres, há de facto notícia de Isabel dos Santos ser dona de várias propriedades. Mas esta, num condomínio de Kensington, tem sido indicada como morada do casal. Mas há também esta no mesmo bairro elitista da capital inglesa. A casa, comprada em 2007 por mais de 13 milhões de euros, pode valer agora para cima de 15 milhões. Mais uma vez, o imóvel estava em nome de uma sociedade de fachada com sede em Malta, mas, de acordo com o jornal Times, Isabel e o marido estão por trás da offshore. A história veio à luz depois dos vizinhos terem ido à justiça reclamar das obras megalómanas que os donos queriam aqui fazer. Já este ano, surge um novo poiso para o casal do couro. Uma pequena ponte liga a cidade do Dubai a uma ilha de sonho conquistada ao mar. No pequeno oásis, a marca de joias Bulgari construiu um empreendimento com hotel, marina, moradias e apartamentos que não custam menos de um milhão de euros. Um deles será a morada de Isabel e Sindica. É o apartamento 454 deste que é um dos mais luxuosos e exclusivos condomínios do Dubai que Isabel dos Santos tem dado ultimamente como morada oficial. O endereço, identificado como residência permanente de Isabel dos Santos, começou a ser usado pelo menos em julho do ano passado. Nessa data, o advogado da empresária angolana deu instruções para ser alterada a morada dos clientes em várias sociedades offshore, como é o caso da UAS de Malta. A nova direção aparece também num documento da EFASEC Praga, na República Checa, onde a filha do ex-presidente de Angola se apresenta agora com nacionalidade russa. As propriedades do Dubai, Londres, Mónaco, Luanda e Lisboa valem juntas mais de 100 milhões de euros, mas serão apenas uma gota de água na riqueza de Isabel.